Salve galera, todo mundo tranquilo né? Bom, pessoal que entra no mundo do Linux, vamos fazer aqui um vídeo que explica hoje Pessoal que entra no mundo do Linux, que está começando o tipo de Linux agora Estranha muita coisa, todo mundo diferente, todo mundo não sei o que Mas tem várias coisas que eu entendo, eles estranharam Tem outras que eu acho que só é um pouquinho de falta de conhecimento para poder perceber melhor as coisas Por exemplo, até com esse gráfico todo mundo diz que é muito diferente Você tem um KDE que parece muito, tem um símbolo que parece muito Então tudo é muito relativo Mas uma coisa que realmente é diferente, que é muito diferente, que a gente tem que aprender Eu mesmo ainda me esqueço muito do meu problema de memória, do levar as coisas com frequência Tem que sempre estar olhando a documentação e coisas, é um pouco complicado, mas tranquilo Então hoje eu vou fazer um vídeo sobre os diretórios, as pastas do nosso Linux Então o que acontece? Vou só dar uma vinheta aí para a gente ver qual é a diferença que tem entre um e outro Bom, o que acontece? Eu estou primeiro com essa fotinha aqui agora Agora eu vou mostrar, vocês ficam mais um pouco de noite Eu vou mostrar um pouco do computador algumas vezes para vocês Mas enfim Nós temos então aqui uma fotinha sobre a estrutura dos diretórios aqui no Linux Só uma observação para que vocês vejam aí Aqui ó, BIN, ETC, SBIN, USER, VAR, DEV, VOM, NERA É a primeira linha, tá? E aqui são sub-pastas já Só para vocês não confundir, beleza? Então aqui está explicando e para vocês possam traduzir, mas para vocês entenderem Então o BIN, ETC, SBIN, USER, VAR Cada uma dessas tem um grupo de coisas dentro, né? Vamos organizar mais ou menos por função, uma coisa assim, a gente pode dizer Então o BIN, SBIN são arquivos essenciais para o sistema ou para o usuário São arquivos binários, tá? Para o sistema BIN Então você vai ter aí, por exemplo, no caso do usuário do BIN normal O dash, o chmod, o cp, o ls, são basicamente comandos que estão no terminal Vamos dizer assim isso, o date também, são comandos que estão no terminal Mas isso é, para que o comando funcione você tem que ter ali um binário ali para poder fazer isso funcionar Programa em si, vamos dizer um programa, tá? Da mesma maneira você vai ter isso com o SBIN, só no sistema, o FDISC, o GET, ROUTE, CONFIG, INIT, REBOOT, ROUTE e por aí 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 e por aí, né? E falando, o FSTAP também, de todos aqui, obviamente, só para ver uma lista aqui fica um vídeo muito chato, né? Então, só um arquivo de configuração do sistema Muito provavelmente, se você quer mudar alguma coisa do sistema, os arquivos estão aqui A nível de sistema, tá? A nível de programa pode ser que não Então, vamos para o seguinte, eu vou deixar essa user e var para o final e já volto nelas depois A pasta DEV, montar os seus DEVICES, tá? O que é o DEVICE, por exemplo? Você vai lá no Windows e você tem lá o seu D2 pontos, etc e tal Aqui você vai ter DEVICE, então vai ter o .DEV, .SDA1, por exemplo Você vai ter suas redes DEVICES aqui, tá? Ali montar os seus DEVICES Seus HDs, pendrive, essas coisas A pasta HOME, a pasta HOME, ela vai ter as coisas do usuário, tá? E as coisas, e como assim? Vamos fazer uma analogia com o Windows, né? No Windows, você vai lá no seu D2 pontos, vai ter a pasta USERS lá em baixo Você vai abrir ela, vai ter um monte de pastinha uma para cada usuário Caso tenha vários usuários na máquina, então vamos tratar esse caso Aqui no HOME vai ser isso, você vai ter o HOME e quando você abrir a pasta vai ter vários usuários ali, várias pastas vão para cada usuário Então, dentro da HOME você vai ter os arquivos de configuração para o usuário Acho que o programa não é só dentro do HOME, mas enfim Por exemplo, um Baixo RC, que a gente fez um vídeo recentemente no canal ou da SIGN recentemente, já vai sair agora, nos próximos dias Sobre criar áreas Isso é uma configuração do usuário, que é feita, você faz para cada usuário, né? Então, esse arquivo está ali dentro Então, dentro do HOME você vai ter essas coisas, esse tipo de arquivo Arquivos de configuração que é feito para cada usuário Arquivos de configuração de programas que para cada usuário também vai ter uma configuração diferente Arquivos de usuário, aquela pasta de downloads, pasta de fotos, imagens, vídeos, etc. Espaças para conteúdo específico do usuário Ali, vai ter as bibliotecas e coisas do kernel Então, são uma biblioteca do sistema também Mais ou menos, parecido a brosso modo Das BIN e SPIN São aqueles sistemas que comprar as bibliotecas do sistema, tá? Na pasta MMT O que tem na pasta MMT? Quando você monta um HD Inclusive, essa foto está faltando uma pasta, pasta media, tá? Quando você monta um HD no Linux, de maneira automática Lá com um arquivo FSTAD que nós estamos discutindo agora a pouco Ou você monta ele manualmente no terminal lá Teoricamente, boas práticas dizem que a gente tem que montar em MMT Você monta na pasta MMT Então, por exemplo, o seu segundo HD vai estar ali dentro Na MMT Se ele tiver sendo montado automaticamente Já a pasta Mídia Que não está aqui Ela também existe Barra Mídia Quando você põe um pendrive CD Drive XCD Ou se você põe um CD USB E monta uma... Só clicando ali e tudo mais Elas montam sim na pasta Mídia, tá? Não na MMT Mas tem esse detalhe Então, por exemplo, no meu caso Os meus HD de todas as minhas matas Que tem mais de um HD Ou mais de uma partição Eles são montados no MMT Então, monta dentro da boa prática E é ali que eles ficam, tá? Então, aquele Dev SDA Que é o HD Que é o Dev Quando você monta lá, então O SDA1 Que é a partição 1 do HD 1 SATA E ele fica dentro do MMT A pasta APT São pra aplicações de software opcionais Então, algum software que você instala Vai ficar aqui Com alguns arquivos de configuração A pasta PROC Ela vai ter alguns processos E algumas coisas do kernel Então, também é uma pasta Que você não deve mexer E a pasta HOOT É a pasta HOME Pro HOOT Então, HOOT É uma pasta HOME especial Um lugar especial Que só ele pode acessar Que é a barra HOOT Não fica dentro de HOME Fica fora Isso é porque Se você tiver curiosidade de saber Quando você liga o sistema Alguns serviços são rodados Como HOOT Então, são serviços importantes do sistema Nesse caso O arquivo fica na barra HOOT Que fica mais Sei lá Fica mais nessa organização Eu creio, eu não sei Ou questão de permissão, né? Então, ninguém pode acessar a pasta HOOT Não sei se tem acesso a super usuário Que você pode acessar Mas tem compoação Não sei se tem de cá Então, a pasta VAR A pasta VAR A pasta VAR Ela vai ter Aqueles varomáticos variáveis Então, por exemplo VARCASH VARLIFT VARLOCK VARLOCK VAROPT Uma pasta muito importante Para quem está Para quem instalou um monte de serviço Que tem um vídeo Como por exemplo NETCLOUD BITWARNING PYHOE GRAFAN Essas coisas que estão Aqui tem um servidor web A guia de regra Pelo menos O Apache LightTPD Eles usam A VAR . Então, ali está Para apontar os arquivos Do centro web Então São arquivos Variáveis, né? Mais ou menos Isso que tem ali dentro E a pasta User São programas São arquivos São binários São coisas Que você vai ter Que são Somente para leitura Do usuário, tá? Então Se o usuário tem um programa ali Que tem um arquivo Somente para leitura Ou seja o que for Vai estar dentro dessa pasta Então Essa é a A estrutura de pastas Do Linux, tá? Diferente do Windows Tem um C Vai ter lá Aquilo dos programas Os programas instalados Vai ter lá O Windows Passa o Windows, né? Com as coisas do Windows Aqui é um pouquinho diferente Tá? Que está um pouco mais espalhado Vamos dizer assim O que passa Que eu acho importante Que vocês devam conhecer Que vocês vão acabar tendo Que mexer celular Ou fazer alguma coisa No Linux É MNT A Home A Mídia Talvez Dependendo de Se você estiver procurando Só uma coisa Automaticamente A VAR Dependendo do que você vai mexer Por exemplo No caso Que eu dei aqui O Apache Lá de TVPT Que são servidores web A pasta user Tem bastante coisa Que você tem que mudar Até configuração De alguma coisa De algum programa Etc E tal E a pasta etc Também Que são configurações do sistema Então você também Muda muita coisa Na pasta etc Como por exemplo Nós mudamos Nós usamos o Prontab Nós usamos o RTS Tab Por exemplo Enfim São arquivos de configurações do sistema O resto Eu não mexo muito Eu não sei se tem necessidade Ou É igual a pasta Windows Você nunca abre Mas ela Os programas saem com o consumo Tá Então bom Esse é mais ou menos o resumo De como tá De como são as pastas aí Do Windows Eu tentei ficar mexendo Um lado que eu tenho na tela Pra vocês verem A foto que tá por trás Tá uma resolução ruim Essa foto que eu tô vendo aqui No meu caso Vou ver se eu achar melhor Se eu não achar desculpa Mas é a que eu tenho Eu acho essa foto muito bem feita Tá De qualquer forma Eu vou deixar Vou dar uma vez Deixar o link dessa foto Pra descrição E pra quem quiser apresentar Um monte dela Espero que tenham gostado de vocês Espero que tenham gostado E até a próxima E até a próxima